Cláudia Vieira, faz mudança de visual radical à filha Maria. Veja o resultado final. Cláudia Vieira começou o ano com uma mudança de visual radical. A atriz da SIC, de 44 anos, disse adeus aos cabelos compridos e fez um corte radical, pelo ombro. Ponto mas não o faz sozinha. Cláudia Vieira levou consigo a filha mais velha, Maria, fruto do antigo relacionamento com Pedro Teixeira, que também adotou o mesmo visual que a mãe. A revelação foi feita pela própria, através de um vídeo partilhado nas redes sociais. Novo ano, novo look. E assim começa o ano 2023, com uma mudança. Mãe e filha entregues nas mãos desta dupla Joana e Alex, escreveu no Instagram. Veja aqui a transformação. Em poucas horas, a caixa de comentários encheu-se de elogios. Lindas as duas. Que giras, finalmente. Tão, mas tão gatas. Amo, quem tem uma cara bonita. Qualquer penteado fica bem, adoro ver-te com o cabelo assim, apesar de ficares linda de qualquer maneira. Para mim, é o teu look preferido. Ai, Cláudia, adoro. Ficas com um ar super leve. Ficaram mesmo muito lindas e não quero acreditar. São apenas alguns dos exemplos. Cláudia Vieira, uma das caras exclusivas da SIC, esteve no 6 Perguntas Mágicas de RFM a 24 de outubro do ano passado. E revelou ter recebido convites da TVI para regressar ao canal. Quando foi o último convite que tiveste para regressar à TVI? Questionaram. Perante a pergunta, a artista respondeu, há cerca de um ano e meio. Ao que tudo indica, esta abordagem ocorreu a meio de 2020, altura em que a também apresentadora assumia a condução do programa O Noivo é que sabe. Nessa altura, Cristina Ferreira e Pedro Mourinho deixaram a SIC e mudaram-se para a TVI.